Quem autorizou a fazer isso? Estamos aqui nos corredores da Dia, né, gente? Porque existem programas que são privilegiados mesmo. Sim. A gente não queria tocar nesse assunto, que é um assunto extremamente delicado. Rafa, não cancela o programa, Rafa Dias. Tá tudo bem, é só hoje. O DiaCast é um dos programas mais especiais hoje da Graça. Pela história dele. Foi o primeiro programa que a gente começou a ter uma rotina aqui nessa nova sede da Dia de televisão mesmo, onde tinha uma equipe, tem o switcher do programa, tem o estúdio do programa, tem as câmeras do programa, cenário do programa, vinheta, formato, tudo. E na minha cabeça, já era um comecinho dessa brincadeira, dessa história, pra chegar numa TV. E é muito legal ver que o programa deu certo, que a gente tem entrevistas super marcantes, pessoas que passaram pelo programa. Isso hoje é motivo de referência, né? Tem muita gente que quer vir no DiaCast. Fala, gente! Tudo bem? Dia de estreia aqui, tô nervosa, não vou mentir. A coisa do ao vivo me pega um pouco, mas vamos indo. Primeiro episódio do DiaCast, o podcast da Dia. Estamos ao vivo aqui, mas eu não tô sozinha ainda bem. Não tô sozinha ainda bem. Trouxe um moreno auto-sensual, que tirou um espacinho da agenda pra poder falar com a gente. Tudo bem, Rafa Dias? Eu diria que eu tô aqui tapando um buraco, né, Gabi? Começamos bem, começamos pra cima, começamos já com aquele alto astral. Eu tô aqui, tô feliz com essa estreia, né? Com esse estúdio que a gente tem agora, né? Só de podcast, gente. Esses programas de áudio e vídeo, né? A Gabi, quando eu convidei ela pra apresentar o DiaCast, eu lembro que ela ainda tava morando em Floripa. E ela tava me falando assim, ah, amigo, tô vendo um outro apartamento e tal, não sei o quê. Daí eu falei pra ela assim, ah, tem certeza que você vai ver um outro apartamento em Floripa? Quando eu falei, ó, vamos lançar um podcast. Você quer tá aqui? Ela, na hora, bora. Tô indo morar em São Paulo. E ele falou, e tá contigo, e você tocou host aqui, vou te dar o suporte que precisar e tal, mas é teu e, tipo, divirta-se. E uma coisa que é muito legal é ver o quanto ela tá comprometida. Tem um crescimento pessoal mesmo, sabe? De tá convivendo com pessoas que trabalham com criatividade há muito tempo também. Então tá sendo muito grandioso, assim. Acho que é uma das experiências mais legais que eu tive, sabe? Em 10 anos eu não tinha uma empresa pra trabalhar e tal. Cara, a gente tem uma coisa nossa, muito legal. Não dá pra explicar, eu acho que eu só tava fazendo parte. Mas, enfim, super esquisito, mas vocês entenderam, né? Só fazendo parte, venha! Você tá começando o primeiro dia cast, vamos rodar a vinheta, né, Rafa? Vamos só falar uma coisa? Quero pedir desculpas. Desculpas. A gente começou 15 minutos atrasado. 15 minutos. Eu não vou falar nada do motivo do atraso. Deixa. Eu também tenho uma ligação pessoal com o programa, porque eu comecei a primeira temporada, eu participei. No segundo ano eu tava ali quase, né? Que eu não consegui tá tão presente em função da Dia TV. Fui pensar assim, cara, quem que eu vou chamar pra poder ficar no meu lugar, né? No Dia Cast. Essa é a visão que a gente tem, ó. A gente consegue ver os convidados. Ali no fundo, o povo passeando, o Zera correndo, o filho do Rafa. Pra mim é maravilhoso profissionalmente e pessoalmente. O Ao Vivo, que foi o que a Dia TV me apresentou, e a Dia Estúdio muito antes disso, né? Antes da Dia TV até, me tirou de uma zona de conforto. E comecei a me perceber muito mais leve no Ao Vivo do que eu era em casa no vídeo on demand, né? No vídeo pronto pro canal. Falei, caraca, essa é uma parte que as pessoas não conhecem de mim e que só surge na interação. Nátaly é aquele cristalzinho que a gente ama. E daí eu falei, cara, vamos juntar essas duas aí. Vamos colocar a Nátaly no meu lugar. Ela amou o convite na mesma hora. E a gente, então, fez a dupla, né? Gabi e Nátaly esse ano. E tá brilhando, né? Oi, gente. Eu sou a Nátaly Nery. Oi, eu sou a Jay. E hoje a gente tá aqui no Dia Cast. Esse aqui é o nosso estúdio. Jazz de folguista hoje. Gabi. Ai, eu amo. Gabi, fala demais, tá? Descansa essa voz, menina. Gabi tá sem voz, gente. Mas aqui no Dia Cast é assim. A gente se organiza, troca. Tem gente capacitada e boa pra qualquer hora do dia, né? Eu sabia que a Gabi tava sem voz. Tá sem voz, menina. Foi assinar o livro e falou com muita gente. Não, Gabi, então melhora. Você tá aí? Mas depois... Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Nátaly Nery. E esse é o Dia Cast, o seu programa de entrevistas aqui na Dia TV. Essa chamada a gente grava todos os dias aqui no começo do Dia Cast. Pra passar durante a programação. O nosso intervalo comercial, né? O jabá do Dia Cast. Pra lembrar as pessoas quem que a gente vai receber. Fala, gente. Tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes. E eu sou a Nátaly Nery. E nós apresentamos o Dia Cast aqui na Dia TV. O seu programa de entrevistas que não tem só entrevista. Tem fofoca. Então, quando eu venho ser folguista com a Gabi, né? Durante o ano passado inteiro. Eu percebo que eu aprendo muito com ela. Eu aprendo muito por conta dessa veia que ela tem do humor. E ela desperta em mim essa parte que eu não conseguia desenvolver muito. Então, eu me sinto muito mais leve com ela. Eu consigo levar o ao vivo de uma forma muito mais gostosa. A imagem dos vídeos intelectuais, cabeçudos, sobre temas polêmicos e complexos. Que eu sou também. E eu continuo sendo isso. Eu gosto de pensar, eu gosto de estudar. Mas eu também gosto de um kkk. Como a gente diz bastante aqui na dia, né? Não sei. Acho que desde o dia 1 eu me senti muita vontade com a Nátaly. Quando ela só era, tipo, folguista, como ela fala. Eu já me sentia vontade com ela. E agora a gente tá criando um... Uma cara de Acast. Um jeito de Acast de fazer as coisas. Que faz muito sentido, sabe? E foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu. A Nátaly tá ali junto comigo, sabe? Olá, gente! Oi, gente! Tudo bem? Caramba, tá triste, tá? Ai, que voz diferente! Quem tá ouvindo a gente só nas plataformas de áudio. Quem será ela? Mudou! Mudou, mudou. Não mudou, gente. Sou eu. Mas, infelizmente, minha voz não voltou 100% ainda. Mas eu tava com tanta saudade de vocês e de Nátaly Nery que eu voltei. E o DiaCast é muito legal porque, assim, ele realmente tem uma rotina muito de programa de TV, assim. Como pra variar, como outros programas que são diários. Por quê? Tem uma pauta, tem todos os entrevistados. Cai um entrevistado, cai um roteiro, faz isso, faz aquilo. Então, tem uma dinâmica muito parecida com a televisão tradicional. E nomes incríveis que já passaram por ali. É, e a gente queria ouvir vozes diferentes. A gente queria ter possibilidades diferentes, sabe, num podcast. Ouvir histórias que, sim, são pessoas que têm suas dificuldades, que são, né, enfim, que são militantes em determinadas áreas, mas que elas não querem falar só sobre isso. Antes do DiaCast, de eu participar, antes de eu ser folguista, eu lembro que eu fiquei chocada quando eu descobri que o DiaCast tinha roteiro. Porque, pra mim, as perguntas eram tão orgânicas e tão bem feitas. Ela falou, não, a gente tem um roteiro, um roteiro incrível. Falei, caraca, né? Que habilidade é essa de conseguir envolver uma pessoa, envolver a audiência? E é muito louco, porque as coisas foram escalonando e foram crescendo a ponto de a gente pensar, nossa, isso que a gente faz é importante. As pessoas estão querendo vir pra cá. Isso aqui faz muito sentido. Eu recebi um, sempre recebi, na verdade, feedbacks muito legais, sabe? De, nossa, eu não conhecia essa pessoa, mas agora eu tô encantada pela história dela. Ou eu me identifiquei com isso aqui, eu senti exatamente a mesma coisa. Eu não sabia nomear, agora eu consigo. Quando a gente começou o DiaCast, a primeira coisa que eu pensava é ele precisa ter um estúdio próprio e ele precisa ter um switcher próprio. E a gente tem outros estúdios com outro switcher, até, inclusive, maior do que o switcher do DiaCast, pra poder continuar operando outras coisas. E isso foi fundamental pra que a gente pudesse conseguir entregar uma televisão hoje, né? A programação de uma TV. E me deu uma alegria muito grande a galera falar que a gente jogou a barra lá em cima, né? Então, se alguém for lançar uma TV hoje, cara, tem que lançar lá em cima. E isso é muito legal. E aí, amiga? E eu, o que te digo? E aí? Estamos aqui nos corredores do dia, né, gente? Porque existem programas que são privilegiados mesmo. Sim. A gente não queria tocar nesse assunto, que é um assunto extremamente delicado. Mas aproveitando que a gente tá realmente com uma câmera ligada, acho que é um homem de expor. Assim, porque eu acho um desrespeito, já que... Eu posso ter chegado ontem no DiaCast, mas a Gabi, senhora DiaCast, respeita ela. Eu tô aqui, é o que coloquei os primeiros tijolos, né? Aqui eles têm poltrona. Entendeu? Um ambiente colorido happy. E aí a gente tá assim, ó, cinza, preto e prata. A gente tá triste, né, Nathalie? Vamos botar nome nas cores de triste. Outra coisa que eu acho absurdo. É isso aqui. O que é isso? O que é isso? Nathalie, você tem isso aqui na tua sala, Nathalie? A gente precisava, porque a gente tem conversas importantíssimas com pessoas incríveis. E a gente não tá vendo em alta definição o que a audiência tá falando. Eu tenho que olhar no celular, o celular que tá com a tela quebrada. Inclusive, mostra aqui, querido. Mostra o celular, Gabi. Tá com a tela quebrada, gente. Isso aqui ninguém fala. A gente não tá aqui pra expor ninguém, a gente tá só dando o nosso lado, né, Nathalie? A única coisa que eu queria é um pouco mais de cor no DiaCast. Um ambiente mais... Ah, gente, de verdade. Ah, não filma isso, que a gente também não quer humilhar ninguém, não. Amiga, eu tava querendo uma poltrona. Abaixa a câmera, espera, por favor. Amiga, eu tava querendo uma poltrona. É, e o DiaCast sempre com novidades. Então, vão ter novidades aí pro DiaCast. Pode aguardar. Você que gosta do programa, que em breve a gente vai ter novidades. E tem um programa que divide o Studio Switcher, que é o mesmo do DiaCast. Que é o Papel Pop News. É, até porque o DiaCast tem esse formato meio parecendo uma redação ali de fundo e tal. Pensei em temos que ter um programa, que é um jornal, no meio da nossa grade, na nossa programação. Eu pensei, na mesma hora, falar com o pessoal do Papel Pop, falar com o Felipe, porque eu acompanho o Papel Pop há muitos anos. O Papel Pop News é um jornal de cultura pop, definindo basicamente. Mas a gente gosta de fazer esse jornal ser uma conversa com quem gosta da mesma coisa que a gente gosta. Então, tá interessado por o mesmo tipo de música, mesmos filmes, mesmas celebridades. Então, é informar essas pessoas daquilo que elas não achavam que precisavam saber. E tão sabendo e tão discutindo com a gente aquelas notícias mais legais de músicas, cinemas, séries e famosos. Eu convidei o Felipe, né, pra fazer parte e ele falou, cara, eu já tinha ideia de fazer um conteúdo em vídeo. Isso que você tá me chamando é muito legal, tem tudo a ver. Vambora. E daí tá acontecendo um jornal diário de segunda a sexta, às 18 horas, na nossa grade. E a gente também acreditava nessa coisa de, putz, a gente não precisa ficar a gente produzindo tudo, a gente fazendo todas as coisas, vamos dividir, vamos trazer outras pessoas pro meio dessa conversa. E foi isso que a gente resolveu fazer com o Papel Pop, assim. João Vim, o que a gente tem hoje pro jornal? A gente abre com o quê? O João. A gente abre com o João. O João? Porque o João vai fazer... Ele anunciou um álbum novo, ele trouxe uma carta que eu me dou na event de string show que tem coisas ali dentro, que ele vai ligar um álbum ao outro. Ele explicou o conceito da carreira dele, que ninguém tinha entendido. Ah! Entendi. Ótimo. Aí a gente disse que o João dividiu em três aspas pra ele... E ele vai sair em torno também, né? Isso. Faz o quê? Aí depois a gente puxa com duas ações, que mostrou... Mostrou o set list do The Town, com oito músicas tudo do álbum novo. A gente já vai puxar. Que ninguém ouviu ainda, né? A gente vai puxar o João The Town, já vai pra The Town Luiza. Tá, mas uma convidada possível que é legal. Karol Conká. Sim. É possível e é legal. Karol Conká. Karol Conká, eu sei tudo. Seria tudo. Sabe quem eu quero? O Rodrigo é o apresentador. Rodrigo é o apresentador. É o apresentador. Eu acho. Vai ser chique. Ah, eu quero a Maju. Putz, a Maju. Maju. A Maju. Deixa claro. Qual a Maju? A Jornalista e a Cantora. A Jornalista. A Jornalista. Sim. Tem influência também, né? É verdade. Ah, pode ser também, gente. Todas as Maju. Todas as Maju. Todas as Maju. Que é Gabi. Que é Maria. 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 O Pop é Pop existe há quase 18 anos, eu acho. Começa junto com o surgimento dos blogs, se eu não me engano. Então, eu já tô fazendo essa conversa com uma audiência que gosta da mesma coisa que eu gosto de cultura pop há muito tempo. Então, foi uma... E a ideia de fazer um jornal já existia. Quando o Rafa me convidou pra fazer a DGTV, ele tinha exatamente a mesma ideia que eu tinha. E eu raramente faço alguma coisa junto com outras pessoas em parceria. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Então, assim, vai me dar uma liberdade editorial de fazer do jeito que eu quiser? Sim. Então, essa parceria me deixou muito livre pra fazer aquilo que eu acreditava, sabe? Então, dessa segurança e essa parceria, a equipe técnica, que é incrível, que vai fazer o jornal junto com a gente, o estúdio, junto com a nossa parte editorial, foi o casamento perfeito pra gente. A gente precisa ter um espaço dentro da grade que traz a notícia do dia, que traz o que aconteceu nas últimas 24 horas. E como é um programa de segunda a sexta, acabou essa edição, o que acontecer daqui até a próxima vai ser a notícia. Então, isso traz todo um frescor, assim, pra nossa grade, né? Porque são as notícias do dia. Sejam bem-vindos em a primeira edição do Papel Pop News. Yeeey! Yeeey! A gente vai estar aqui ao vivo de segunda a sexta agora, às 18 horas, aqui na DGTV. É, eu não tive essa experiência ainda. A experiência do ao vivo eu já tinha. Eu faço algumas premiações na TV. Eu comento o Grammy, o Billboard Musical.org na TNT. Eu já sabia fazer ao vivo em alguns momentos da TV. Mas ter o compromisso de estar aqui ao vivo às seis horas todo dia, é meio assustador até, né? A sua cara tem que estar boa. Você tem que estar bem. Você tem que estar disposto. Não pode comer muito sorvete antes, então vai ficar um pouco inchado. Não vai ficar bonito. Umas bobeiras que a gente já aprendeu, sabe? Mas é. E ver os meninos fazendo a Milena, a Mauri e o Paulo. O Paulo já tinha uma experiência também anterior a essa. Mas Milena e a Mauri eram marinheiros de primeira viagem mesmo. E depois de dois meses fazendo, aliás, depois de um mês fazendo, eu já vi eles dominando aqui e fazendo isso muito bem. Eu acho que o próprio Pop News tem tudo pra crescer ainda mais. A gente faz uma coisa muito mais leve, muito mais dinâmica, quer que as pessoas participem. E eu acho que o melhor é lembrar que a gente é fã também. Então fã de série, fã de música, fã de filme. E falar como fã pras pessoas se identificarem é a melhor coisa. Eu acho que a Dia permite que a gente faça isso mesmo, com muita leveza. É cansativo, não dá pra gente tirar a parte ruim também, né? Tu tem a parte boa e a parte ruim. As partes boas são muitas. O reconhecimento, a gente tá podendo falar do que a gente sabe, né? Eu nunca consegui me imaginar, nunca imaginei onde eu ia, o que eu tô fazendo hoje. Nunca imaginei o que eu ia tá fazendo, o que eu faço hoje. Mas também, de certa maneira, eu nunca imaginei fazendo nada diferente. Então assim, eu acho que a parte boa é esse reconhecimento que a gente vai ter do nosso mesmo e também do público. Mas isso é cansativo, gente, é diário. É ali, ó, jornalismo. Mas é isso, gosto, né? Gente, seguinte, meus colegas de bancada me abandonaram hoje. Paulo tá sem voz, Felipe tá gravando, Milena não pôde vir aqui hoje. Então, tô invadindo o Papel Pop News, tô fazendo ele só meu. Tô arrumando uma bagunça aqui que vai dar um trabalho, gente. Hoje tá sendo gravado o dia 1º de agosto, que é o dia da música da Taylor Swift. Eu sou fã da Taylor Swift, então o quê? Hoje não é Papel Pop News, hoje é Swift News. Eu tô invadindo tudo. Tem uma, ó, tampamos a logo do Papel Pop News. Agora é Swift News, gente, segura. Rafa, não cancela o programa, Rafa Dias. Tá tudo bem, é só hoje. Quem autorizou fazer isso? Ai, Rodrigo. Rodrigo não, ai, gente. Errou meu nome ainda. Gente, olha, mano. Ele tá tentando tirar a cadeira, olha, olha que ele tá tirando a cadeira. Cara, só veio eu apresentar hoje. Muito bom, eu amei demais. Pelo amor de Deus, isso aqui é meu, entendeu? Muito bom. Eu acho que a maior diferença que deu pra gente foi finalmente dar carinha, cara mesmo pro Papel Pop como um todo, porque durante muito tempo, quando as pessoas pensavam no site, elas pensavam justamente no Felipe, que ele é, enfim, o fundador do site e tudo mais. Uma das coisas que é o maior diferencial pra gente é poder ver um pouco mais essa pluralidade, sabe? De poder colocar tanto eu quanto a Milena, tipo, duas pessoas pretas na frente do projeto, podendo falar sobre isso, ser um outro menino para além do Felipe também. Principalmente os pretinhas de hoje em dia estão podendo obrigar o YouTube e poder ver dois pretos, uma mina preta ainda de dread, trans, cada hora ela tá com o cabelo diferente, podendo falar de outras coisas que não sejam suas dores, sabe? Poder falar de coisas que de fato eles gostam. E isso é uma coisa que tem, a gente tem essa liberdade no jornal. Por exemplo, a Milena, principalmente, ela é uma pessoa que gosta muito de livro. Então, mas eu faço mais, falo mais sobre literatura nas minhas redes, porque, enfim, é a minha grande paixão. Eu falo sobre absolutamente tudo, mas a literatura é a minha grande paixão. E também eu acho que eu me insisto porque é uma questão de resistência, porque nosso país não é um país que lê. A literatura que me trouxe tudo que eu conquistei hoje, então é uma coisa que eu jamais vou abandonar. No começo eu acho que eu era mais travada, mas eu acho que a questão de improvisação mudou. E a questão de ficar mais também, acho que à vontade com a câmera, eu já ficava, mas acho que fica mais à vontade com a câmera. E também o pessoal passou a me conhecer muito mais, o que pra mim é muito estranho ainda. Eu não sei muito bem lidar com... Ah, você é melhor do meu palopi, ouve a TV e o caneta... Primeira vez que encontrei na Thalineira e eu fiquei... A Thalineira, eu aprendi a trançar cabelo por causa dela. Então tá aqui, hoje trabalhando no mesmo lugar que a Nathalie, aí eu passo no corredor da Thalineira e eu assim... Oxi! O público tá recebendo super bem, eles já entendem... O programa, além de ter notícias diferentes quase todos os dias, existem muitas piadas internas com as notícias que a gente dá. Então o público já conhece as piadas internas. Vai falar da Anitta de novo, vai falar... Então já tem umas brincadeiras com a Mauri, com a... Brincadeiras com a equipe da nossa vida, às vezes, que as pessoas brincam disso com as notícias que a gente dá. Então a interação tá legal, as pessoas já se acostumaram com a gente. A gente não fazia parte do ambiente da Dia TV, do Dia Estúdio. Então a gente é como se chegassem os alunos novos do colégio, sabe? Então a gente fomos super bem recebidos, porque talvez o pessoal já tinha uma parte que conhecia o Papel Pop, já tinha uma parte que conhecia o podcast, o meu shake chamado Wanda. Então eu já era uma, talvez, uma cara conhecida de alguma parte da audiência. Mas trazer o Papel Pop pra cá era introduzir a gente numa audiência que não tava acostumada com a gente. E como a gente falava, o que a gente fazia, como a gente informava. E a gente tá sendo super bem recebido, eu acho. Foi uma das primeiras experiências num trabalho mais a longo prazo, nessa junção da Dia com outra empresa. E tá funcionando muito legal, assim. Não sei os planos pro futuro ainda. A gente tá em teste ainda do que tá acontecendo agora, mas de olho no que pode ser feito lá na frente de mudanças. Pode ser que mude muita coisa, vai depender muito de como isso aqui tá acontecendo ainda. Digamos assim. Então ainda é cedo pra gente imaginar como vai ser lá na frente. Mas estamos empolgados com o futuro que vem aí. Então a gente já tá assistindo muito em casa, fazendo jornal e tá muito à vontade já fazendo o Papel Pop News aqui. Já é como se fosse uma segunda casa. Tem o Papel Pop e a gente vem pra segunda casa que é a Dia TV. Então é isso, gente. Eu espero que vocês não fiquem mais brigando com a equipe do Dia Cast. que não tenha problema de deixar a bancada suja. Poderia. O quê? Eu, a outra ficou mais nervosa ainda. Gente! Gente, me perdoa! Que babado, Nathalie Nery! A amiga me perdoa! Tcharam derrubar a gente, mas a gente voltou, entendeu? A gente não vai deitar, a gente não vai cair. A gente vai levantar de novo. Não dá, né, gente? Crianças, não briguem!